Felipe Bambás, você está nos chamando agora para a gente poder falar sobre trânsito, porque a via marginal do bairro Nova Brasília vai operar com desvio de tráfego por 30 dias. Bambás, vai ficar complicada a situação para o pessoal aí. O que se sabe até agora de tudo que vai acontecer? Exatamente, Matheus. Boa tarde a você. Boa tarde também a quem nos acompanha aqui na Tribuna do Povo, como sempre. Muito obrigado pela sua companhia. Como você bem disse, o trânsito vai ficar complicado por aqui, porque afinal haverá um desvio aqui no tráfego para quem segue na BR-101, no sentido sul, aqui, eu falo na região da Nova Brasília. Vamos mostrar um pouquinho para o telespectador como está a situação. A obra por aqui vai durar então 30 dias, segundo a concessionária. É de responsabilidade do posto de serviço, localizado no quilômetro 46, e está sendo feita uma ampliação da via da marginal e uma nova alça de entrada da rodovia ali perto do posto de combustíveis, cerca de 150 metros antes da atual. A nova via marginal, prevista para liberação até o início do mês de novembro, vai operar desde o viaduto da rua Porto Rico até a frente do posto, com um quilômetro de extensão, além da expansão na alça de acesso para a rodovia. Assim, de acordo com a concessionária que administra aqui a região, haverá melhorias no fluxo de veículos por aqui. Para a realização da obra, foi feita um bloqueio de acesso direto na continuidade da rua Porto Rico, em direção à via marginal sul e BR-101. O trânsito por aqui, então, está sendo desviado para o interior bairro, passando pela rua Paraty até a ligação com a BR-101, bem ao lado do posto de combustíveis. Então, motorista tem que ficar atento, porque quem vai passar por aqui, obras vão durar aí um mês. E haverá essa mudança importante no trânsito para quem trafega na rodovia BR-101. Matheus Fulano, volto com você. Muito obrigado mais uma vez, viu, Felipe Bambassi, pelas informações.